Luzes que foram vistas no céu de Xancherê acabaram chamando a atenção de muitas pessoas. Esse é o assunto de hoje do Direto da Redação, que tem um oferecimento da P4 Telecom, a internet feita pra você. Muitos moradores ficaram curiosos para saber o que seriam as luzes que apareceram na noite desta sexta-feira, dia 21, em Xancherê. Há vários relatos de pessoas que observaram elas. Pois é, o que acontece? Essas luzes também já foram vistas em outros municípios, como por exemplo Cascavel, no Paraná. Inclusive, o portal CGN conversou com o engenheiro aeroespacial que estava no município na oportunidade e informou que essas seriam luzes de satélites da empresa SpaceX, que tem como objetivo levar a internet para mais lugares do mundo e que, inclusive, essas luzes vão poder ser vistas em outras oportunidades. O que chama a atenção é o seguinte, o relato das pessoas dizendo que a velocidade, a forma como se movimentavam era realmente muito estranha. Então, se você ficou curioso, quem sabe no futuro você também vai ver essa sequência de luzes aparecendo no céu de Xancherê ou outro município da região. Esse é o Direto da Redação, trazendo mais informações pra você.